Olá, moogles! Aqui é a Yu e sejam bem-vindos a mais um vídeo para falar de Final Fantasy XIV. E hoje eu separei alguns sites muito bons e muito úteis que podem facilitar e te ajudar na sua jornada aí como War of Light dentro do jogo. Então são sites muito bons para você consultar quando você tiver alguma dúvida, na hora de você montar uma gear, na hora de você fazer uma coleta ou você upar uma classe. São sites que eu venho usando, a maior parte deles está em inglês, mas às vezes é bem intuitivo. Às vezes são alguns sites oficiais, eles têm acesso ao database do jogo, que é uma coisa que o Lodestone já disponibiliza para a gente que faz site. Então é um compilado de muitos sites que eu usei, inclusive, ao longo aí da minha jornada e eu vim compartilhar hoje com vocês. Então bora lá! E eu vou começar esse vídeo com o site da Mugos Cave, porque eu sei que muitos de vocês não sabem que a Mugos Cave tem um site, não é mesmo? E o que acontece é que tem muitos vídeos de Final Fantasy XIV aqui no canal. E a maior parte desses vídeos, sendo guias, ou seja, notícias, eles são transformados em matérias aqui para vocês encontrarem facilmente, por meio das tags, das categorias. Sem contar que vocês podem encontrar por aqui guias separados de Jobs, de Dutch, as de Jobs nem tanto. É mais uma explicação de como você desbloquear. Mas é que na aba do Final Fantasy XIV, vocês vão encontrar ali tudo arrumadinho para vocês. Então tem uns vídeos separados que são para novados iniciantes, tem de configurações, tem de pagamentos, tem de combate, classe de guerra e magia. Tem muita coisa, tudo arrumadinho para vocês e a maior parte da galera não sabe, não está ciente disso. Inclusive esse vídeo que eu estou gravando agora para vocês, sobre sites e aplicativos úteis, é uma matéria que já existe no site há um tempão. Ele faz um tempinho, desde a última vez que eu atualizei, normalmente quando um post está com uma data antiga, tipo esse que foi feito em janeiro de 2019, se eu atualizo, eu mantenho a data original, porém eu faço uma atualização. Então teve muito site aí que parou de, não é que ele parou de funcionar, mas ele parou de ter uma finalidade. Porque às vezes tem alguma coisa ali dentro do Final Fantasy XIV que quando sai uma nova expansão, eles fazem algo para contornar essa necessidade que os players tinham de ter um site só para isso. Então tem alguns que caíram em desuso e hoje eu vou mostrar os que eu continuo usando. Os três primeiros, eles são um geralzão de tudo informações que vocês podem encontrar de Final Fantasy. Sendo o primeiro deles, o oficial, que é o Lodestone. O Lodestone, quando você loga nele, você pode logar nele como se fosse um perfil ali de Facebook, só que do seu Warflight. Então ele já pegou que eu estava logada no Lodestone, ele me mostrou os meus três personagens que eu tenho. E aí, tá vendo que ele já me mostrou tudo o que eu preciso? Ele está me mostrando todas as minhas classes, aqui. Ele está me mostrando as coisas que eu acho que é de Bósdia e Eureka. Está mostrando a gear que eu estou, todos os meus tomes. Está mostrando os últimos achievements que eu recebi. Ele mostra meio que um mural com as novidades dos meus amigos, como se fosse o Facebook mesmo. Então aqui tem a minha comunidade, Free Company, Slingshow que eu participo. Aqui tem tipo um blogzinho que você pode ter. Inclusive, é aqui que eu recomendo normalmente quando eu falo, ah, vocês estão procurando uma UFC, procura por lá. Tem uma função aqui que eu gosto muito, que é de evento. Onde vocês podem criar um evento e vocês podem colocar tudo. Tipo, ah, eu quero reunir pessoas para farmar Inocence, sei lá. Coloca as tags aqui do que você quiser. Tem um monte de informações relacionadas. Você coloca a data que isso vai acontecer. Você coloca se vai ser no seu mundo, né? Então todos os players que são do Behemoth. Aí você pode colocar players que eu conheço. Então ele fica limitado aos seus amigos. Aí tá lá, no meu datacenter, em todos. Aí fala se você precisa aceitar ou não. A quantidade de players que precisa. Ou vagas abertas, né? Então não precisa ser tanque, DPS, nem nada. A sua role, a sua job que você vai participar. Se você quer algo mais privado ainda, você pode colocar uma senha. Então, por exemplo, ah, eu divulguei no Discord, coloquei a senha. Eu só quero que as pessoas que viram pelo Discord apliquem. Então, dá para dar um contexto ali, uma descrição. Na hora de você colocar, a pessoa tem que registrar qual classe ela quer participar. Isso é muito bom para organizar paresinhas para vocês farmarem alguma coisa. É bem interessante. Eu usava bastante quando eu farmava... Eu fazia minhas trap pares, né? Que eu queria reunir a galera para farmar algum conteúdo. Sem contar que, como ele é o site oficial, sempre que tem uma novidade, seja ela qual for, vai sair aqui nessa página. Então, por exemplo, a gente já cobriu, já falou sobre o evento de Fall Guys. Tá aqui bonitinho. E aqui eles estão falando sobre o período de free login, que vai vindo dia 23 de maio até o dia 20 de junho. Vocês podem seguir tudo aqui. Vocês veem até todos os eventos que estão ativos. Um dos melhores sites é o do próprio Final Fantasy XIV. O segundo que eu vou recomendar nesse mesmo estilo, só que agora não mais oficial, é o do Gamerscape. Então, muitas informações que você quer. Aqui tem notícias. Mas ele também tem a wiki de Final Fantasy XIV. Ele tem Final Fantasy XIV guides e é muito útil. Eu gosto desse daqui especialmente porque ele dá uns detalhes melhores. De tipo, ah, lugar onde você pode comprar. em que período veio, se ele ainda está ativo e tudo mais. Tem esse tipo de função dentro do site do Lodstone. Então, você vai em Play Guide, Orda Database. E aí você pode acessar todo tipo de itens, Dutch, Quest, Craft, tudo aqui. Só que o ponto é que ele não te informa, às vezes, onde que você pode pegar de forma tão detalhada. Quanto que vai custar, entre outras coisas. Ele só te mostra o item. E às vezes você depende de algum outro player ter colocado as imagens ou comentários aqui embaixo. Então, como o Gamerscape é por fãs, ele é mais fácil de ser alimentado e atualizado com essas informações do que o do Final Fantasy XIV. Que previne que tenha spoilers. E também, eu acredito que seja muito mais uma questão de tipo, ah, eu quero que os players descobram por eles mesmos. Então, vocês ainda conseguem encontrar, por exemplo, um item específico, uma quest específica aqui. Porém, o Gamerscape vai te dar mais detalhes. O terceiro site é o FFXVGuild. E ele é muito, muito, muito bom se você quer o Power Crafts e Gatherers. Porque eles vão te ensinar isso de uma forma muito rápida, muito prática. Eles vão separar pra vocês quais são as quests, o que você precisa pra elas. Quais são as leve matches, as leve quests que você precisa. Quanto que você precisa. Ele detalha tudo certinho, ó. Ele sugestiona, ele te mostra tudo que você precisa. Ó, aqui. Localização, a zona, quanto. É muito prático, ele é muito detalhado. Então, normalmente, quando eu quero fazer alguma coisa assim, um up level de uma outra classe, eu normalmente faço por isso daqui. Então, ó. Então, ó. A NLeveling Guide Navigation. Então, do 0 ao 50, ele já tem um guiazinho aqui, ó. Então, esse daqui é do 1 ao 5. Aqui, do 6 ao 10. Do 11 ao 15. Tá vendo? É muito detalhado. Esse site é maravilhoso. Quando eu precisei upar os meus headers, eu upei tudo com isso daqui. Os meus craftss também. Pra quem tem dificuldade com o inglês, vem aqui, coloca o tradutor automático. E sempre que tiver, às vezes, alguma coisa entre aspas, provavelmente é o nome de quest. Então, você vai lá e volta depois pra língua original, pra você saber qual é o nome da quest que você tem que pegar. Mais um site muito bom. Esse daqui é pra quem quer fazer hunt. Que é o FFXV Hunt. Então, tanto pra hunt de hunt S, hunt mais alto, né. Que precisa de uma galera pra derrotar. Quanto os seus hunts de level mais baixo. Então, vocês podem ver aqui, ó. Os targets diários, né. As caças diárias. Eles mostram bonitinho. Tem até os nomes em todos os idiomas. Você pode escolher outros ranks. Então, por exemplo, os ranks B do Andy Walker. E você pode colocar aqui pra ver os locais que ele costuma spawnar. Isso é muito bom, muito útil. Porque quando você vai caçar um rank B, Se você não sabe, você não costuma caçar, Você vai ter que sair procurando minimamente em cada um desses cantinhos. Você vai levar horas. Então, é muito mais fácil você vir. Ver quais são os hunts que você tem naquele dia, Naquela semana. E aí você vai nos pontos específicos. Ele deve estar lá em algum. É muito mais prático. É muito útil isso daqui. Pra quem tá querendo farmar S, sex of nuts ou a outra moeda que é centurion seal, isso é muito bom inclusive teve gente que me perguntou como eu pego esse minion que você está mostrando ali que era um minion acho que era de behemoth com uma roupinha, era por centurion seal então tem muita coisa legal, tanto sex of nuts quanto centurion seal, tem minion, tem montaria, tem roupinha fica aí para vocês a sugestão para facilitar a caça de vocês, ffx e vhunch agora para os crafters e gatherers de plantão, tem muito muito site que pode te ajudar com isso porque ali eu acho que no storm blood em diante facilitou bastante o craft e o gather não está tão complexo ou chato ou monótono quanto era ali no realm reborn, só que no realm reborn tem muita coisa com clima com o tempo certinho e tal e as vezes você está tipo, eu não quero ficar toda hora preso no site vendo o que está disponível e tal hora que horas, vem aqui e acende o sininho do que você quer que ele te notifique e ele vai te avisar exatamente quando a coleta específica estiver disponível ele vai te alertar, o ponto é que se você quer fazer alguma coleta esse site é muito bom lembra que eu falei que teve muitos sites que acabaram caindo em desuso por conta de algumas modificações que aconteceram dentro do jogo? então, dentro do final fantasy 14 ainda... então dentro do final fantasy 14 agora tem um sistema de timer que não o timer que é uma listinha mostrando tudo, é algo que você pode falar olha isso daqui ele fica disponível de tal a tal momento do dia, beleza, eu quero que você me avise e você programa esse reloginho para ele te avisar dentro do jogo só que esse daqui você só procura ali na lista e sucesso e se não me engano tem alguns itens ali do realm reborn que eles não estão tão claros da localização dos itens, do horário que eles estão disponíveis eu fiz algum conteúdo recentemente e eu tive que pesquisar o local exato e também o horário exato eu nem sabia que tinha horário, mas na hora que eu fui procurar sobre o item eu vi que tinha horário e não tinha esses dados explicando ali dentro do próprio final fantasy 14 porque era algo do realm reborn, sendo que as coisas que eu fiz ali de coleta durante o endwalker todos mostravam no gather log, mas tudo bem esse site aqui ele é muito útil principalmente para você que vai pescar e também para quem quer fazer os achievements obviamente tem umas quests que elas são bem chatinhas de fisher tem uma inclusive que ela é do realm reborn ainda que eu deixei de fazer porque é um peixe muito chato, ele tem horário, ele tem clima, tem os caramba 4 e aqui você vai ver tudo certinho sobre cada um dos peixes você vê o que que ele pode trazer quando você dá de sintaxe nele quais são as melhores iscas que ele vai responder então as vezes você não tem dinheiro para uma isca muito cara mas você tem já algumas no seu inventário, você pode aproveitar ela então isso daqui ele é muito bom, ele é muito útil olha, esse daqui já é um de clima ele fala que do fair skies até o... de fair skies até fair skies ele tem uma porcentagem alta de pesca de clouds para clouds também tem uma porcentagem alta e ele vai mostrando vários, olha tudo que ele pode trazer de sintaxe olha a única isca que esse vagabundo corresponde, ai que ódio mas bem, quer pescar? quer te become a hangout? inclusive eu queria pedir uma desculpa para vocês porque eu estou colocando um nível aí de dificuldade que em vez de eu estar deixando o link na descrição eu estou colocando por imagem no vídeo mas isso tem um motivo no meu canal secundário, que eu nem uso mais eu coloquei na descrição algum link de alguma coisa que não era um link conhecido, não era tipo um twitter, um youtube, um tiktok alguma coisa assim era um link para um outro site e o youtube encrencou com ele e deu um alertinha vermelho ali naquele vídeo ai para não correr o risco, como são sites feitos por fãs as vezes ele pode ser considerado como um site não conhecido ou não identificado como seguro então, para evitar que o youtube encasquece com esse vídeo com os links que eu coloque na descrição não vou colocar links na descrição nem nos comentários tá bom? então, mouse aí, mas vai ter que visitar manualmente no navegador depois de ver esse vídeo sorry agora vamos falar um pouquinho de otimização de equipamentos e para isso eu trago o ffxv.ariala esse daqui é um site que é muito, muito antigo, cara eu uso ele desde que eu me lembro por gente desde que eu comecei a fazer é Koi of Bahamut ali no realm reborn porque ele vai te mostrar o melhor equipamento que você pode usar e você pode fazer alguns testes então vamos, por exemplo, pegar o meu warrior ele está mostrando aqui quais os melhores equipamentos atuais os melhores equipamentos que eu digo é os mais recentes então a gente tem aqui a screed augmented void cell então tem vários aqui tem inclusive o craftado ele mostra os slots de matéria e atualmente eu estou com a minha relíquia mas ele não está aqui que é por 500 s-charge hq zero homos de vansolent tá bom, vamos fingir que eu consegui derrotar o zero homos muito bem aí você pode clicar aqui e você pode colocar a matéria que você quer vamos dizer que eu coloquei uma direct hit rate mais 36 e vamos colocar mais uma skill speed e ele mostra quanto que vai ficar os atributos bonitinhos se está verdinho ele está ok, está abaixo do cap se ele tiver laranjinha ele está no cap e se ele está vermelho que ele subiu muito mais do cap necessário você pode... já meeldou aqui né, seu armamento aí dá para você colocar tudo então você seleciona qual elmo que você está, qual armadura que você está, luva, pipipipop estou selecionando várias coisas aleatórias você já melda as matérias que você quer meldar e você ainda pode colocar quais comidas você vai usar durante a batalha e aqui ele tem até algumas que são as mais recomendadas então a gente tem o baba ganoushi, baked e eggplant e o bro flower steel tem bastante coisa e ele mostra aqui esse daqui vai por exemplo dar mais 10 ali em direct hit rate dando no máximo 103 ele mostra todos os detalhes, ele fala qual é o nível de culinária aqui o meu micro de cigarette of the sun level 90 e aí você pode dar share o que isso quer dizer? quer dizer que você pode montar a sua gear bonitinha e depois compartilhar com seu amigo para a pessoa que está ensinando alguém de se equipar você pode montar um desses aqui e compartilhar com os outros eu vejo bastante disso em alguns discords que compartilham qual o melhor set qual a melhor rotação e etc e eles montam ali você vai fazer uma rotação onde seu ping é mais baixo tem esse daqui que vai compensar o seu skill speed aí você tem um ping mais alto você tem um ping mais baixo faz a rotação assim assado e eles disponibilizam isso então o ariala é maravilhoso para isso e tem para discípulos de guerra e magia tem para classes de craft para classes de gather tem esse hunt tracker também eu acredito que ele está assim missing porque a galera não está mais tão ativa nos hunts mas a ideia é que a galera vai reportando que o bicho está disponível então tem a listona e tem também onde eles podem ser encontrados reportar o tempo da morte então acabou de morrer há um minuto atrás o local que ele está entre outras coisas isso é muito bom para quem está fazendo o hunting trem e eu acredito que em época de lançamento vai estar bem mais ali ativo então morreu há tanto tempo a galera reporta porque dá para ter uma noção da próxima vez que ele vai spawnar como vocês podem ver tem muita coisa nesse site ele tem sobre triple triad unspoiled nodes sites em log mas bem tem muita coisa ariala é bem completinho se você está precisando de ajuda para um desses negócios ariala pode te ajudar agora esse daqui é para você que está apanhando no lord fiver minion e não consegue por nada passar os andares em alguma streaminha eu cheguei a comentar que eu aprendo algo por um período muito breve dentro do final fantasy 14 e depois deleto da minha cabeça e lord fiver minion foi isso porque eu já fiz todos os andares do lord fiver minion já ganhei todos os minions ali de torneio e eu não lembro de mais nada mas esse site aqui foi o que me salvou porque vocês podem ver ó todos os andares aqui bonitinho explicadinho como vocês passam ele recomenda alguns minions ele fala ó você pode fazer isso e isso com tal minion com tal coisa e ele ainda dá um videozinho explicando isso daqui é muito bom é muito útil inclusive eu tenho algum que eu tenho certeza que me recomendaram usar o luiz soa aqui ó sumam 4 luiz soa eu lembrava exatamente eu falei 4 luiz soa não vai ajudar em nada ajudou cara 4 luiz soa na primeira fase na segunda fase sumona 8 yugiris e 2 rio de brand minha do rio de brand é um monstro cara ele é muito bom e se você seguir isso certinho vai por mim vocês vão conseguir passar todos os andares do lord of verminion melhor site que eu já vi esse daqui ele é legal porém eu duvido muito que alguns de vocês vai querer se interessar por ele porque é um negócio que quase ninguém usa atualmente que são as plantações as plantações essas plantações aqui elas são disponíveis para casas aqueles vasinhos que você pode colocar dentro de apartamento dentro de quarto eles não funcionam a diferença é que o gardening né o esse daqui que tá aparecendo de fundo essa plantaçãozinha você pode fazer uma sequência que uma planta influencia na outra podendo surgir uma terceira semente ali exclusiva então é o crossbreed do Final Fantasy 14 eu acho particularmente muito divertido é meio trampo porque você tem sempre que se manter logando para regar aquilo para fertilizar o solo para quem gosta de jogo de fazendinha é bem interessante mas ele dá um trampinho e o legal desse site aqui é que ele te explica como funciona tipo a ordem se você quer fazer um crossbreeding eles te mostram o resultado eles te mostram alguns diagramas de crossbreeding que você pode usar que são muito úteis então é bem legal para quem gosta de fazer esses negócios de gardening só que eu sei que não é algo que muita gente usa dentro do Final Fantasy 14 o máximo que eu vejo da galera se preocupando em fazer é quando a galera quer uma tavernaria onion que se bem me lembro só pode ser adquirida com crossbreeding é bem complexa normalmente ela custa caro no marketing e esse é o motivo eu nunca vi NPCs vendendo eu já vi muita side quest dando elas então tem gente que pega faz a side como não tem interesse ali em upar o chocobo vende e ganha uma grana então essa daqui é uma dica rápida para que se você quer se arriscar ali no crossbreeding do Final Fantasy 14 esse site é muito legal e aqui para entusiastas de housing de plantão o FFXV house ele é muito bom ele é muito maravilhoso eu gosto muito dele porque eu falei num vídeo eu expliquei como que vocês fazem para testar um item dentro da casa para vocês poderem ver se ele é muito grande ou ele é muito pequeno e isso é muito bom aqui porque por exemplo papel de parede e carpete você não tem como testar dentro do jogo aqui vocês podem ver alguns deles e também porque ver de um em um item é meio que preguiça pelo menos eu mas e aí o bom é que eu simplesmente olho por cima assim já tenho uma visão bem melhor do que aqueles iconezinhos minúsculos olha para essa cama olha para esse negócio que lindo meu Deus então eu gosto de vir aqui surtar de ficar vendo decoração de casinha tem dias que a gente faz umas streamzinhas conf que eu gosto bastante eu fico ali vendo algumas coisinhas aqui tipo olha essa caminha de meu colsinho que é bonitinho e aí eu fico olhando aí eu fico transitando entre ver no jogo e ver aqui porque uma vez que eu bato o olho aqui eu faço uma seleção de itens e aí eu testo esses itens dentro da minha casa dentro do final fans 14 por aquela função que eu falei no vídeo de shorts e aí eu já vou escolhendo o melhor porque às vezes a gente bate o olho aqui e fala é isso depois testa no jogo e não gosta e aí no fim das contas é mais rápido você vendo diretamente por aqui do que testando individualmente cada um dos itens eu pelo menos lá já esqueci aqui eu já copio o nome pelo menos infelizmente um dos sites que eu ia mostrar para vocês está fora do ar mas eu acredito que o ariala funcione tão bem quanto por quê? sites em logs atualmente são bem fáceis às vezes eles estão em um lugar bem difícil de você chegar mas ainda assim ele é ok o problema é os sites em logs do a realm reborn os sites em logs do a realm reborn eles tem não só um clima como um horário como um emote então você tem que encontrar o lugar que já é muito difícil diga-se de passagem tá você tem que acertar o horário que aquele negócio é disponível e ele tem que estar no mesmo clima no horário certo e você tem que acertar o emote que o negócio quer é bem chato é bem difícil dá um minhãozinho de aplicá-lo dá um minhãozinho de aplicá-lo mas é chato eu não vou mentir é muito chato eu com a yu só consegui porque o que eu fazia o site não era esse era o outro que eu tentei mostrar para vocês então eu habilitava todos os que estavam me faltando e aí quando ele estava chegando perto por exemplo esse daqui em 3 minutos vai estar disponível eu já ia no lugar já ficava com o emote triggerado e já ficava ali esperando eu não entrava em nenhum conteúdo até sair o negócio disponível aí eu saia de um já correndo para o outro e ia pegando todos o tenso também é que você não pode fazer tipo eu acho que todos numa paula ah não tem que ser esses 20 primeiros então era muita correria até eu ter pegado todos eu ficava ali olhando toda hora enquanto eu estivesse logada no outro ali no cantinho do jogo porque não tinha dois monitores estaria ali aberto eu ficava não, não está disponível não, não está disponível então é um negócio que você tem que ficar ali dedicado por muito tempo até pegar todos os sites em logs mas sitezinho do ariala funciona tão bem quanto ó play notification sound é então perfeito o melhor de tudo é quando tem um somzinho pelo menos o outro site que eu tinha que eu usava ele tinha um somzinho então por mais que eu não estivesse olhando a tela o tempo todo às vezes ele fazia um plim aí eu já ficava ligado mas eu lembro de ter colocado no outro eu queria ser avisada 5 minutos antes porque tinha uns lugares que eram muito difíceis de chegar hoje não é mais porque antigamente no realm reborn você não podia voar você não tinha um mount que voava então você tinha que ir na base do parkour subir nos negócios e não era dentro de cidades eram ali sei lá em mordô nos lugares assim então hoje você consegue pegar uma montaria voadora e subir no lugar certinho só que eu acho que eu fiz isso sei lá no heaven's ward não existia voar em a realm reborn então em mapas então era bem mais complexo hoje tá chato por causa de clima horário e emote mas pelo menos o parkour saiu da lista de coisas necessárias para você fazer o próximo site da lista ele é muito específico porque ele não é só de final fantasy 14 tá que é o tonki.com barra final fantasy 14 barra island sanctuary hair animal tracker pra que isso? como o nome já diz ele vai dar o tempo certo dos animais raros da ilha então como que que a IU conseguiu uma malboro? aqui gente então aqui vocês vão acompanhar qual é o tempo de cada um dos animaizinhos da ilha então você fala ai quero uma malboro ah uma malboro vamos ver ela vai estar disponível daqui 4 horas 45 minutos e 26 segundos então vocês olham e vocês sei lá colocam um timer no celular na verdade esse é o moreball season o moreball mesmo vai ser daqui 17 horas então vocês colocam um timer coloca o celular coloca uma alexa coloca alguma coisa para despertar esse site aqui não tem negocinho para despertar mas ele fala exatamente onde o bicho vai estar dentro do mapa da ilha pra vocês poderem ir lá atrás deles é bem simplesinho ele é um negócio muito específico mas ele é muito bom para quem quer colecionar bichinhos específicos na ilha de vocês que querem algo ali diferentão porque tem uns bichos que estão sempre lá disponíveis e tem as versões raras de cada um dos bichos por exemplo aqui tem o black chocobo não tem o chocobo normal porque o chocobo normal sempre vai estar disponível só que o black chocobo tem um horário certinho ali para vocês conseguirem capturar ele outro que eu vou trazer aqui disponível para vocês é o Urza Collection o Urza Collection como vocês podem ver a galera registra os seus próprios glamourzinhos pra mostrar bonitinho você pode fazer uma conta sua ele não tem vínculo ali com o lodstone por exemplo e aí quando você loga você pode inclusive registrar mais de um personagem numa mesma conta o que ajuda bastante então eu tenho aqui os glamours da Yu e eu tenho alguns glamours do Minuo também eu gosto desse site porque o que acontece desde o meu tumblr pra quem não sabe eu tinha um tumblr que ele era de Final Fantasy XIV e a ideia dele era ser um diário de bordo da Yu durante as aventuras dela por Eorze e como não tinha antigamente glamour dresser as glamour plates o que eu fazia era tirar prints da minha personagem pra anotar o nome de cada peça do meu set porque se eu gostei em algum momento se eu quiser reproduzir ele de novo eu tinha ali salvo muito dificilmente eu reproduzo algumas gears porque vai vindo as expansões novas e vão vindo muitas roupinhas novas e aí eu meio que tipo fico deixa aquilo como a roupa da season do A Realm Reborn sabe? então tem muita coisa desse tipo dentro do XIV quando eu vou repetir uma gear eu repito ela muitas e muitas vezes mas eu fico com dó de simplesmente deixar ela cair no esquecimento então eu gostei bastante do A Realm Reborn pra que eu possa deixar registrado bonitinho todas as gears que eu já preparei pra Yu eu tenho dois personagens e 47 glamour registrados a parte mais legal é que vocês podem deixar isso disponíveis para outras pessoas então aqui estão por exemplo os glamours mais recentes que eu registrei e os meus favoritos vocês podem ver todos os glamours que eu já montei dentro do jogo aqui são os da Yu e aqui são os do Mino e se vocês gostaram muito de alguns você fica nossa senhora tem uma mascarazinha de Moogle onde será que eu consigo? você vem aqui você pode ver se ele tiver esse solzinho do lado é porque ele é de Mog Station se ele tiver assim normal você consegue dentro do próprio jogo como ele é vinculado dentro do lodstone esse data base que ele está puxando do lodstone ele não especifica o lugar mas aí vocês podem pegar e jogar ali no Google que vai eventualmente encontrar provavelmente vocês vão cair no Gamerscape falando como que vocês pegam e por fim esse daqui é um único que eu vou deixar o link na descrição do vídeo tá? isso porque ele é só uma planilha no Google no Google Drive né? mas isso daqui é muito útil gente isso daqui ele salva a sua semana pra quem não sabe existe o conteúdo Unreal do Final Fantasy onde eles revivem digamos assim um conteúdo antigo só que com todas as complexidades ali do level máximo atual onde você pode usar todas as suas skills do level máximo da expansão no caso atualmente Andy Walker level 90 então ele traz toda a experiência de sofrimento da versão original pra cá isso tudo pra quê? pra você contar pra uma raposa com cara de mal humorada como foi a sua luta e aí você vai ter que raspar ali uma tabelinha pra você encontrar ou um presente uma espada pra conseguir fazer de novo ou um outro itemzinho ou a raposa se você encontrar a espada você tem a oportunidade de fazer a raspadinha de novo se você passar de novo do conteúdo você só pode fazer esse de novo uma vez se você encontrar um baúzinho ou uma caixa de presente você ganha uma quantidade ali de moedas considerável se você conseguir encontrar a maldita raposa você ganha uma quantidade muito grande daqueles pontos e dá pra você trocar por muitas montarias essas montarias não são inuki and tradable ou seja você pode vender elas no marketing vocês podem ficar ricos com uma altaria e aí pra que serve isso daqui? pra vocês tentarem chegar o mais próximo possível da raposa e eu não entendi a raspadinha que vocês pegam podem vir nos seguintes padrões esses mais escuros são coisas que você não tem como interagir são como bloquinhos alocados ali e aqui digamos que você pegou esse você vai olhar aqui tá na fileira do A e tá com sinal pra baixo então você vai ver o B pra baixo e aí você vai ver esse azulzinho são as possibilidades de espada então as espadas podem estar nesses seguintes pontos esses daqui já são os itenzinhos que você pode pegar então a caixinha de presente ou o baúzinho já esses mais escuros são os locais que a raposa pode aparecer então por exemplo se você já está na sua segunda tentativa ali você não vai tentar mais pegar a espada você foca em tentar pegar ou o baú ou a raposa aí vai da sua escolha e da sua sorte então isso daqui é muito útil é muito maravilhoso se você faz Unreal com certeza você vai se beneficiar disso daqui não é um site é uma planilha no google drive mas vai salvar a sua semana de farm vai por mim e por fim o último da lista é um aplicativo celular que é o Final Fantasy 14 Companion o Final Fantasy 14 Companion ele vai funcionar basicamente como o lodestone só que como um aplicativo então você consegue logar com o seu personagem e ele carrega também a última roupinha que você estava usando e você sempre ganha esses pontinhos aqui para poder gastar ali tirando ou comprando alguma coisa do marketing então tem como você interagir com seus retainers tem como você interagir com aqueles eventos que você organiza ali no lodestone no Final Fantasy 14 inclusive você tem uma área de mensagens então é legal para você poder manter contato com seus amigos de dentro do Final Fantasy 14 sem necessariamente precisar do uso de redes sociais como instagram, facebook, twitter ou mandar telefone tem até uns stickers olha bonitinho olha que bonitinho por exemplo eu fico mandando vários para o meu namorado hahaha é sério muitos stickers fofinhos olha só para isso tem o sticker da tataro tem do Afinade tem de Mugolzinho tem um monte de opção de stickerzinho queria isso tudo no telegram e você consegue mandar mensagem para as pessoas da sua friendlist para as pessoas da sua FC para as pessoas das suas cross link shell e link shell e aí eu posso colocar 30 pessoas nos favoritos yeeey achei sensacional agora aparece ele no topo da lista de contatos aí mostra todos os contatos e aí dá para mostrar os favoritos no topo da lista achei 10 de 10 maravilhoso eu só fico triste que eu não tenho amigos o suficiente que usem o FFXV Companion ele quando precisa te notificar que você recebeu uma mensagem ele faz um barulhinho de cupom muito maravilhoso e com isso Mugols concluímos o nosso videozinho com uma lista com sites recomendados para quem joga Final Fantasy XIV que vai ajudar aí na sua jornada por Eorzea gostaria de saber de vocês quais desses sites que vocês mais gostaram se vocês não conheciam eles quais vocês acham que vai ser mais útil aí na sua jornada deixe aqui na descrição e podem colocar na descrição outros sites que vocês acham úteis e indispensáveis para quem joga Final Fantasy XIV que vai ajudar lembrando sites e não aplicativos de terceiros porque aplicativos de terceiros não são autorizados dentro do joguinho e a propósito também é avisar que o YouTube não costuma deixar links nos comentários então quando vocês forem colocar um site coloca só o nome do site que eu mesmo vou pesquisar não coloquem links porque senão o comentário de vocês muito provavelmente só vai direto para a lixeira então deixe aqui nos comentários quais os que vocês mais gostaram aí e se tem alguma recomendação porque se tiver bastante site bom, legal para a galera poder conhecer e que não está nessa lista a gente faz uma parte 2 né não esquece de deixar também um like e se inscrever no canal para mais vídeos de Final Fantasy XIV é isso beijinhos tchau tchau